Você é muito péssimo, Luri, na boa hora. Eliminar os terroristas. Ah, beleza. Vamos ver se o bichão te mata. Cadê o bichão? Cadê os caras? Me interessa, Zé. Minha Mossa Senhora! E aí, galerinha. Beleza? O que que tá falando aqui? É o... o London me plant. Resendível. Resendível, Luri. Eu tô aqui só no apoio moral. Que isso mesmo? Que isso? Que isso? Caralho, eu sou um merda mesmo. Roubou minha kill. Você roubou minha kill, Luri. Para de roubou minha kill. Mano, não dá. Peraí, peraí. Deixa eu testar isso aqui. Fica parado, fica parado. É, eu também acertei na sua cabeça. É, fica parado. Nossa, não mata mais? Que viagem é essa, véi? Que isso, mano? Não para, seu desgraçado. Puta que pariu. Qual que é essa filha? Oh, não morre, velho. Oh, o Matheus não morre. Deu esse pente nele. Eu tô com seis de vida. Ai, não. Ahn... Vou morrer pra ser quase. Você pode colocar as mãos nas mãos também. Não dá as mãos. Nossa, você tá me vendo? Sim. Não. Buy a momma a house. Buy a whole family house. This next part of the video is when you're doing push-ups, you're doing sit-ups, whatever. Let's get it. Another one. Another one. Another one. Another one. Another one. Another one. And another one. And another one. I am the best player of Brazil. You... Maroted... On the smoke... Alfaro... Alfaro... Aaaaaaaaaaaah... Aaaaah... Aauffh... For no fun. E aí 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 Deus E aí E aí E aí Ah beleza E aí E aí E aí 10 segundos mais Você jogou demais, cara É, João Meu Deus João, jogou demais Você é muito Deus, cara Você é muito, cara Do Gustavo Romer Nossa, fodeu É, tinha um vírus, cara Misturei agora É, a gente cegou, fodeu Ah, me respeita aí, mano Não O balão não me respeita, cara Impressionante, mano Ah, distribui a câmera, gay Cadê esse drone que tá me explotando Você é homofoca aqui, cara Ah, me respeita o Twitch Ah, tem um cara aqui Ah, foda-se Vou pular aqui Ih, fodeu Não Ele correu antes Mano, esse cara é muito cagado, velho Ele ficou meia hora parado A hora que eu desci, ele correu Que arrombado, mano Cuidado que eles vão fazer spawn, hein Cuidado que eles vão fazer spawn, hein Cuidado aí, hein Cuidado aí, hein Mano Mano Da cofer Ah, eu fui espotado, velho Tô sendo espotado, mano De um lesão aí Pega um lesão Vou pegar a lesão, então Um lesão? Você é lesado? Eu sou, eu sou Eu tenho lesão cerebral Eu tenho lesado cerebral Você é deux Você é deux Mano, vou mudar meu nome pra Xupydeux 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.